Eu sou muito ciente das coisas que eu falo. Eu acho que um jogo desse tamanho, um time brigando por título, outro buscando libertadores, não pode colocar um árbitro inexperiente para um jogo desse tamanho. Desculpa a arbitragem, comissão de arbitragem, mas tem alguma coisa errada nesse sentido. Foi falta de critério, não foi só o Corinthians que ficou... Botafogo não falou nada porque conseguiu o resultado, mas tem falta que dá para um lado, não dá para o outro. As informações é que foi pênalti no Ju, essas são as informações que a gente viu. Não quis nem ver a imagem ainda, quis vir aqui logo para fazer entrevista, para dar entrevista. Então é isso, é uma sequência de muitas coisas. O nervosismo foi porque o árbitro levou o jogo para isso. Acho que a comissão de arbitragem nessa fase final de campeonato, tem que colocar árbitros mais qualificados, mais experientes, e não um cara que não tem critério para as duas equipes.